O bloco do Paulo Pereira conversa com Demar Dantas, ele que é membro da imprensa, radialista, faz parte do Bom Dia Sertão aqui da Rádio Progresso 103,5 FM, aqui da cidade de Sousa, e é pré-candidato a vereador nas eleições de 2024. Demar, como é que você poderia analisar Demar Dantas hoje, essa figura que já permeou em vários meios sociais, profissionais, agora é membro da imprensa, e já teve a oportunidade de ser candidato a vereador em outras eleições? Meu amigo Paulo, do blog Paulo Pereira, é uma satisfação imensa poder conversar com você, com todos os seus ouvintes, prestar informações de vida sobre a vida de Demar Dantas, Demar Dantas que já fez parte da imprensa sempre, por fazer parte da área gráfica, que é a imprensa escrita, militei, trabalhei por muitos anos, mais de 22 anos, na gráfica Beto Freire, depois foi ser diretor do monumento natural Vale dos Nossauros, após isso, migrei para o estado do Maranhão para trabalhar com representação de materiais de construção. E hoje, integro essa família a qual tem um carinho gigantesco, que é a imprensa, a imprensa sozense, a imprensa paraibana, e por que não dizer fazer parte com a imprensa hoje, que trabalhamos tanto com o Instagram, com o YouTube, com o WhatsApp, com as redes sociais, trabalhamos na imprensa do mundo. E estou sempre à disposição aqui, como você bem disse, além do lado profissional, também militamos no lado político, a qual há muitos anos já vem galgando um espaço que é nosso, e quando acreditamos em uma causa, temos que vestir a camisa, temos que fazer acontecer, temos que dizer para que viemos e poder realizar tudo aquilo que o Deus, o grande arquiteto do universo, nos dá para poder realizar. Demar, você falou da questão da imprensa, a imprensa que hoje é considerada o quarto poder, haja vista que a imprensa investigativa, a imprensa que divulga as ações, seja ela de governo, social, cultural, educacional, enfim, A imprensa tem um papel fundamental dentro de uma conjuntura política. Eu perguntaria para você, qual o papel da imprensa hoje dentro de um movimento político partidário? Ela deve atuar de forma bastante efetiva ou ela deve apenas relatar os fatos? Eu acredito muito na imprensa. A imprensa é o que leva as informações a todos os lares. Tanto a radiofônica como a televisiva, ela é fundamental para todas as pessoas. Ela se envolve na política como um ato primordial. Como assim? Eu acredito que a imprensa tem que relatar os dados e ir mais a fundo para as notícias, para que veja como a política acontece em um todo. A política hoje não é só a política competitiva, a questão das eleições, mas a política é o dia a dia. A nossa vida hoje é política. Se você tem um comércio, é a política do trabalho. Se você é da ação social, uma política social. Se você é da saúde, uma política da saúde. E isso é que faz a política, para quem conhece verdadeiramente o que é política, a qual trazemos para os quadros que fazem parte tanto na vereança, com o que é a municipal, quanto também na esfera estadual e na esfera federal. A política em todo, ela tem a mesma denominação, que é fazer o bem, sem olhar a quem. Demar, você fala dessa questão importante, quando você fala do papel da imprensa. A imprensa que teve um papel bastante relevante na atuação do Covid-19, na pandemia. Foi a partir das divulgações de matérias, as divulgações de como se encontravam as mortes no país, que a gente tomou conhecimento da dimensão do que foi a pandemia. Hoje, para você, a imprensa é fundamental no sentido de estar presente na sociedade brasileira? Você, através da sua pergunta, você praticamente já respondeu. Como assim? Se não fosse a imprensa, nós não éramos sabedores de nada. E as consequências iam ser muito maiores. Por que os governantes tomaram providências? Porque a política tomou de conta. Porque a imprensa tomou de conta. A imprensa propagou, divulgou o que não estava a acontecer. As medidas que eram para ser tomadas foram tardias. Demoraram fazer acontecer. E por isso, muitas mortes foram causadas nas famílias brasileiras. Aqui em Sousa, falando da esfera municipal, a gente perdeu muitos entes queridos. Muitas pessoas conhecidas, famílias perderam os seus patriarcas, suas matriarcas, perderam os filhos importantes. Isso fez com que a gente soubesse, através da imprensa, os acontecimentos. Se não fosse a imprensa, Paulo, o que seria da população, não só brasileira, do mundo? Porque a causa pandemia, Covid-19, foi um fator mais do que precedível que aconteceu em todo o mundo. Perdemos quase a metade da população. O Brasil mesmo teve uma perda gigantesca. A Paraíba nem se fala. A gente fica triste em comentar até esse assunto. E agradecer à imprensa, é isso mesmo, a vocês da imprensa, a nós que fazemos parte da imprensa. Eu me orgulho muito, Paulo, hoje, em fazer parte da imprensa por isso, para trazer as informações verídicas. Existem os fakes? Existem. Mas nós temos que combatê-los com a verdade. Falando agora um pouco mais de política partidária, você sabe que a imprensa local, né, ela sempre teve personalidades que fizeram parte da radiodifusão aqui em Sousa, e que depois tentaram enveredar pelo mundo da política com a busca de um mandato na Câmara Municipal de Sousa, né? Nós tivemos Gil Silva, se eu não me engano, nós tivemos Gilberto Videres, que é seu irmão e que também é o âncora do programa aqui. Nós tivemos outras personalidades que também tentaram, né, chegar à Câmara Municipal dos Vereadores. Um exemplo disso é o próprio Eugênio Rodrigues, que anteriormente, como membro da imprensa, né, também engalgou um espaço e hoje, né, tem uma cadeira de vereança na Câmara Municipal. Como é que você vê esse lado? Qual é a análise que você faz da pessoa, enquanto membro da imprensa, fazer parte do mundo político através de um mandato de vereador na Câmara de Sousa? Eu acho que é necessário e é fundamental. Você citou três nomes aí, de três âncoras, né, de programas, tanto o Eugênio Rodrigues, que obteve a vitória, que nos representa hoje. Quando eu digo hoje, porque na campanha anterior eu não fazia parte ainda da imprensa. Sempre militei, sempre tive vontade, fiz parte da imprensa escrita como gráfico, mas agora é diferente. Eu vejo aí o sucesso de Eugênio Rodrigues, né, que trouxe a responsabilidade da imprensa fazer parte da Câmara Municipal Otacílio Gomes de Sá, que hoje é fundamental para a representatividade da imprensa. E eu me disponibilizo também fazer parte desse elenco para fortalecer cada vez mais a imprensa na cidade de Sousa. Porque a imprensa, como a gente já disse anteriormente, nós trabalhamos para trazer a notícia. Nós buscamos o clamor das pessoas e jogamos no rádio para que chegue até os representantes de cada esfera. E muitas das vezes somos atendidos. Como várias reclamações que a população almeja no nosso programa, são atendidos. E isso nos motiva a cada vez mais lutar. A minha bandeira, Paulo, na questão política, sempre foi o social. Eu sou muito grato a Deus por ter vários amigos, milito muito na família. A causa que eu defendo, que é o bem-estar da família, para que a família possa crescer. Não estar aqui mendigando isso ou aquilo, mas sim conscientemente, coerentemente, poder engrandecer e enaltecer a política de Sousa. Temos que resgatar. Temos que trazer a família para a política. Por quê? Porque a família é o ponto fundamental de cada pessoa. E sem ela, nós não somos ninguém. Mas a imprensa, ela hoje tem uma representatividade em uma cadeira na Câmara Municipal. E espero que agora, para 2024, tenhamos mais outra. Demar, você fala bastante dessa questão da participação de membros da imprensa dentro da política. Você falou do social. Anteriormente, você tinha um trabalho bastante efetivo dentro do social. Eu lembro que eu tive uma participação em alguns eventos sociais que você realizava com crianças, com a sociedade ali do Jardim Sorrilândia. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ir num evento que você realizou. Como é que Demar está se preparando para esse pleito? É claro que você faz parte da imprensa. É uma bandeira da sua pré-campanha. Mas enquanto a questão social, qual é o papel de Demar Dantas hoje no meio social que garante a ele a condição de se colocar como pré-candidato a vereador? Como você bem disse, eu sempre tive esse lado social. Eu sou muito devoto às crianças. Até um cara um dia me disse uma frase que eu disse, você foi infeliz nessa sua tese. O cara disse, mas rapaz, criança não vota. Eu nunca fiz um dia da criança. Tenho o prazer de dizer que realizei o maior dia da criança, inclusive você estava nele, para 1.200 crianças. Cada criança recebeu brinquedo, recebeu confeites, recebeu algodão doce, pastel, salgados, cachorro quente. Tudo que a criança merece naquele dia. Porque o dia da criança são todos os dias, mas o dia 12 de outubro é representativo a elas. E eu tenho a maior dádiva em fazer o dia da criança, porque no sorriso de uma criança, ele abre qualquer janela. Não importa, ela abre janelas, porque traz motivação para que possamos trabalhar cada vez mais. E uma pessoa perguntou a mim, mas rapaz, criança, eu nunca fiz nada pensando em votos. Eu sempre pensei na pessoa. Quando eu falo muito sobre família, é exatamente isso. Já realizei dia dos pais, dia das mães, e muitos outros eventos. Hoje, Demar realiza isso, realizo através de muitas outras pessoas, a qual nós nos doamos para ajudar várias pessoas a realizar. porque eu preferi ajudar a várias comunidades do que fazer um só. Porque eu estou beneficiando a várias crianças de todos os lugares. Eu não estou buscando só um bairro só. Nesse bairro a qual realizei, eu só realizei a um, duas, três pessoas realizam. Ajudamos a todos. Lá no povo de Deus, ajudamos a todos. Lá no... Nossa Senhora de Fado, um povo que chama outro Cangal Torubu, ajudamos a todos. A quem nos procura, nós ajudamos de coração. Não é pensando no futuro, porque o futuro a Deus pertence. E só Ele vai retribuir o que nós fazemos de coração. Não é chegar aqui e dizer ah, eu vou fazer porque amanhã quando eu chegar, fulam. Crianças não voltam. E eu tenho a maior honra em participar do Dia das Crianças. Já realizamos. como eu disse, Dia dos Pais, Dia das Mães. Mas isso foi uma coisa mais isolada. Uma representatividade que eu senti necessidade de fazer. Mas o meu trabalho social maior é na residência. É chegar e conversar, é saber como é que a família está. Não é praticar coisas para que os outros vejam, mas sim o que o nosso ser almeja, que é ajudar o próximo. Demar, a eleição de 2023, né, ou 2022, praticamente dito que foi a de presidente, terminou o país bastante dividido, uma polarização imensa, ou seja, eleitores do Lula, eleitores do Bolsonaro, e acredita-se que agora nas eleições de 2024 essa polarização irá continuar. Você faz parte de um partido que é considerado, né, de certa forma de esquerda ou de centro, né, esquerda, que é o Solidariedade, né, que hoje, né, tem uma bandeira voltada também para o social. Como é que você pensa, o que é que você pode analisar juntamente com seus eleitores essa polarização das eleições de 2024? Porque há quem diga que haverá mais uma vez, né, esse processo onde quem é bolsonarista estará apoiando os candidatos bolsonaristas? Quem é lulista estarão apoiando os candidatos lulistas? Eu vou discordar desse ponto que eu acredito que para município isso não é tão acirrado como foi para a esfera federal, né, existiu mesmo uma divisória, né, dividiram lado esquerdo, direito, mas para município eu não vejo essa maneira. Eu vejo o seguinte, cada um tem a sua ideologia política, isso aí a gente tem que respeitar, mas a política em especial para vereador, né, a esfera municipal e para prefeito é mais localizada. Ela não vai muito abranger para isso aí, apesar que muitos vão querer se beneficiar trazendo essas bandeiras. Ah, eu sou Bolsonaro, ah, eu sou Lula. eu acredito no seguinte, concluído uma eleição, como foi presidenciável, ali ficou. Você tem que retomar os seus pensamentos, né, presidenciável é uma coisa, local é outra. Nós temos que olhar o melhor. E hoje a política para a vereança ela é muito pautereira, ela é muito seguinte, através de amizade, através de serviço prestado, ela não vai, ah, é porque fulano votou em Cicano ou de outra não. Porque eu acredito que ninguém vai vestir bandeira de ninguém, cada um tem que ter a sua própria bandeira. Se eu votei em fulano de tal para presidente, ficou lá. Se obtive a vitória do meu voto ou não, ficou lá. Eu acredito que nós temos que buscar e empunhar a nossa própria bandeira. Você é um cara que já habilitou na política, você é conhecedor disso, você foi candidato a deputado estadual, você empunhou sua bandeira. Muitas das pessoas, Paulo, que eu vou dizer bem claro aqui, quando terminou a campanha anterior, a qual obtivemos 527 votos de amigos, sem usar recurso, sem comprar conscientização, mas se lutando pelo nosso objetivo, pela nossa causa, conquistando verdadeiramente. É isso que a gente tem que fazer. nós temos que sentar com o nosso próximo e dizer a ele os nossos projetos. Existem pré-candidatos aí que é candidato por ser, que não tem um projeto de luta, que não tem uma coisa que defenda, que acredite. Nós já vemos, a gente vem de muitas de longas eleições aí, muitas eleições, que a gente impunha uma bandeira. Qual é a bandeira que Demar Dantas impunha? É exatamente o trabalho social, é o trabalho que a gente vai no ponto fundamental que é a família. Porque se a família está bem, tudo está bem. Eu não tenho que discutir com fulano que é do partido tal, com ciclano que é do partido tal, dizer que ele está errado, ele está certo. Cada um tem o seu objetivo político, tem sua história, tem os seus projetos. o projeto que eu quero batalhar e lutar é exatamente para trazer para as famílias o que é necessário. Informações, assistência social, saúde, e uma coisa que eu não posso esquecer, a qual eu faço parte também profissionalmente, que é o turismo. Aí o cara olhou, e disse, turismo, não serve? Turismo hoje é que alimenta vários funcionários que trabalham na parte hoteleira, que trabalham também na parte de restaurantes. Hoje, abriga tudo isso. Quando o turista vem, ele gasta. Nós temos que criar projetos que ajudem a Secretaria de Turismo, ajudem o turismo em um todo, fomentar em um todo, para que realmente os custeios que estão indo para outras localidades venham para a Sousa. É porque os caras não sabem, pronto, um carnaval aconteceu. O turismo quem realizou? Quem ganha? Os ambulantes. Quem ganha? A população. As pessoas, a parte hoteleira que hospedou, a parte de restaurante que vendeu a sua comida. Os bares que venderam as suas bebidas. Dá um impulsionamento maior ao comércio. E tem pessoas que ainda falam, o cara chegou e disse, mas rapaz, os pontos turísticos da estátua de Freire Damião, a qual eu visito sempre, faço as minhas orações e me sinto muito bem. Precisa de um incentivo? Precisa. Agora, vamos procurar porque não aconteceu? Hoje, quem é responsável pela estátua de Freire Damião é a igreja de São João Batista. Não é o município. e muitos só querem criticar sem saber as causas. Nós temos um assunto de São Gonçalo que é um ponto turístico gigantesco, um Vale dos Neossal que está passando mais uma vez por reformas. Mas as pessoas criticam sem ir lá, sem procurar saber quais são as necessidades e os objetivos que existem. O Monumento Natural Vale dos Neossal, a Secretaria Municipal faz parte de lá, faz, tem um anexo que foi construído exatamente para a Secretaria de Turismo Municipal. Agora, lá é uma esfera estadual. Quem realmente tem o poder de realizar lá é o Estado. Mas o município tem parceria. Demar, chegando ao final da nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que já conhecem Demadantas, para aqueles que ainda não conhecem Demadantas, você é pré-candidato a vereador agora nessas eleições, qual mensagem você deixaria para aquele eleitor que ainda tem dúvidas de que de fato a política é o lugar de homens sérios? Eu vou iniciar agradecendo, agradecendo a cada amigo, a cada família que acredita em Demadantas, o garotinho, que agora é o nome, o bordão principal. Paulo, eu só tenho a passar para a população uma pequena coisa, confiança, que é algo que hoje muitos dos políticos perderam. Segundo ponto, credibilidade. Mantenha a sua palavra. Se você disser que vai realizar, realize. E não realize somente no período eleitoral. Realize os quatro anos, independente de você ganhar ou perder. Quem conhece Demadantas, o garotinho, sabe do que nós realizamos. Do apoio diário que nós passamos para a população. Eu estou aqui disponibilizando mais uma vez o meu nome, hoje, pré-candidato, mas em outubro, candidato, se assim Deus nos permitir. Vamos sim, militar, pelo partido Solidariedade, que é o 77, e vai aí com a comitiva gigantesca, com a pretensão de fazer dois brigando para três e eu, em nome de todos. Não trabalhamos o individualismo, mas sim o grupo em um todo. Eu sou o grupo, aprendi isso na vida, porque ninguém anda sozinho. A gente tem que estar sempre emanado, de mãos dadas, com cada pessoa da cidade, que realmente albejam. Nós, às vezes, atendemos pessoas que nem aqui, moram em Sousa, mas nem aqui, voltam. Aí o cara diz, mas rapaz, tu vai fazer isso? Meu irmão é o ser humano, é o nosso irmão do dia a dia. Não faça política pensando em política. Faça política para fazer o bem, sem olhar a quem. Eu digo sempre isso. Obrigado, Paulo. Obrigado a cada um de vocês. Deus no comando sempre.